Bom dia, ministra Maria do Rosário, atualmente o governo conta com organizações não governamentais para expandir atendimentos das pessoas com deficiência a ONGs engajadas nesse programa que está sendo anunciado? Pois é, Cid, ao longo de muito tempo, como eu bem aqui procurei estabelecer no diálogo com a Cristiane Alves do Rio de Janeiro, a sociedade civil assumiu sozinha, junto com as famílias, a atenção e o desenvolvimento de políticas para as pessoas com deficiência no Brasil. São as APAES, o Instituto Pestalozzi, enfim, vários institutos no Brasil inteiro, a ACD, que procuraram sempre atender da melhor forma possível. Bem, ontem, quando a presidenta Dilma lançou o Viver Sem Limite, o que ela estabeleceu também é uma parceria com as principais instituições brasileiras que trabalham com o tema da pessoa com deficiência. Mas partindo do seguinte princípio, o Estado tem e vai cumprir o seu papel. O governo não vai somente transferir para a sociedade e para as entidades. O governo está trabalhando com recursos orçamentários, definidos até mesmo com a participação do Ministério do Planejamento, de mais de R$ 7 bilhões nas pastas de educação, da saúde, da assistência social, em várias áreas de governo, além das áreas de acessibilidade relacionadas ao Ministério da Cidade e ao próprio PAC, da mobilidade urbana, o Ministério do Planejamento. A sociedade civil entra aqui com aquele conhecimento que ela tem. Ora, nós fomos buscar, a presidenta estabeleceu e o ministro Padilha fez ontem, na solenidade, a assinatura de convênios e parcerias com institutos mais diversos, com a rede SARA, com muitas organizações de todo o Brasil, com universidades que serão parceiras para que a reabilitação e a habilitação das pessoas com deficiência possam contar com a melhor rede do Brasil. E o know-how dessa rede, o conhecimento, viu Cid, também está em organizações da sociedade, nas universidades e em instituições de todas as naturezas. Cid, você tem outra pergunta? Bem, o Ministério do Trabalho e Emprego está engajado também na campanha e atualmente as empresas têm dificuldade para cumprir as cotas de contratação de pessoas com deficiência. Há algum plano específico no sentido de preparar essas pessoas para que possam preencher essas vagas, já que a questão do trabalho é muito importante para as pessoas portadoras de deficiência? É verdade, Cid, a questão do trabalho é fundamental como caminho para a autonomia. E ela começa, na verdade, como um direito da pessoa com deficiência, também a partir da educação, da qualificação profissional, do desenvolvimento das pessoas. Por isso é que o trabalho, para nós, está inserido naquele direito que a pessoa tem de, desde pequena, ser valorizada no próprio mundo da educação. Nesse sentido, o Pronatec, que foi lançado pela presidenta Dilma também neste ano, está determinando vagas especialmente destinadas às pessoas com deficiência, para que eles participem desta formação profissional. E, através do MDS, do Ministério do Trabalho e também do Ministério da Educação, as pessoas vão ser localizadas, Cátia, de forma que aqueles que tiverem a oportunidade e condições, enfim, de inseridas nas diferentes situações do mundo do trabalho, estarem também no mundo do trabalho engajados, sem preconceito, elas viverem esta oportunidade. Eu considero essa questão tão essencial que, entre os atos que a presidenta Dilma definiu e assinou ontem, Cid, existem regras diferentes para o chamado benefício de prestação continuada, para permitir que este benefício que a pessoa com deficiência de baixa renda recebe, aquele que vem de um extrato social mais empobrecido, ele recebe um benefício do governo. Agora, se ele ingressar no mercado de trabalho, ele não terá uma perda desse benefício. Este benefício poderá ser, depois, recuperado para essa pessoa, na medida em que ela não se mantenha no mercado de trabalho. Essa é uma mudança essencial para que a pessoa não fique, sabe, pensando, vou perder um benefício, não vou querer ter um vínculo. Ao contrário, o estímulo a que as pessoas tenham vínculos com o mercado de trabalho parte da qualificação. Então, qualificação, educação e mundo do trabalho estão aqui articulados no Viver Sem Limite.